Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é Mulher Maravilha em As Mentiras, parte 4. Vocês foram muito corajosas, permita-nos compartilhar dessa coragem. Estão todas aqui? Não, pelas minhas contas faltam 12. Aqui não tem só mulheres de uma aldeia diana. Cadulo deve ter raptado garotas em toda a região. Por que seu grupo está aqui, Christopher? Nosso alvo é um comandante de milícias chamado Adris Cadulo, que está tentando fazer um ritual para libertar o Arctagar, entregando uma forma humana para ele prosseguir. O grande problema é que, segundo a comandante Candy apurou, Cadulo pode conseguir. Foi por isso que ele pegou o seu Steve, princesa. Cadulo quer ser consumido por o Arctagar. Esses homens são os meus amigos e vão mantê-las seguras. Vocês logo estarão em casa. Todas aqui foram muito fortes. Apegue-se à fé e à coragem por mais algum tempo. Cris, tire as meninas daqui com Dave e Manny. Eu e Bárbara vamos encontrar Steve e lhe dar cocadulo. E Cartagar. Não é por nada não, Diana. Mas tem certeza de que pode confiar na mulher leopardo? Sua princesa prometeu me libertar da minha maldição. Mas até lá minha fome por carne é intensa. Portanto, olhe a língua. Levem as meninas a um local seguro. Só não entendo uma coisa, Bárbara. Se Cartagar deseja se libertar, pra que precisa das garotas? Ele sempre foi servido por mulheres, Diana. Desde o princípio, elas os adoram. E sempre uma dessas mulheres é parte leopardo. É ela quem se torna sua noiva? Você já sabe disso. Sei, mas não compreendo, Bárbara. Por isso me amaldiçoou. O fato de que Cartagar não foi o primeiro a desfrutar do meu corpo e enfureceu. Mas como nosso casamento seguiu os mais antigos ritos, ele não pôde encerrá-lo. A noiva é considerada a protetora. Ela se torna a mulher leopardo, abençoada com vida longa e muito poder. Eu acho... Acho o quê? Acho que nós duas fomos ludibriadas, velha amiga. Chegou a hora. Aqui termina o cássaro de Wartagar, grande deus da selva antiga. Alimente desse idiota, cuja inteligência foi devorada e seu valor reduzido. Banhado em seu sangue, encontre sua forma renovada e sinta novamente o gosto da liberdade que lhe foi negada. Isso não é bom. Livre da prisão, o senhor caminhará novamente. Assuma esta forma, esta carne como instrumento de seu retorno. Transforme a fraqueza dele na sua força. Caminhe novamente na minha pele. Ei, acho melhor te contar uma coisinha. Come o punho, dobre o mundo à sua vontade. O que é, americano? Diga, o que tem a contar para candolo? Normalmente, ele costuma dar três avisos. O quê? Mas duvido que você já recebeu algum. Considere-se avisado. Não, não. Ah, estive. Perdoe meu atraso. Oi, meu anjo. Eu não estava preocupado. Tem umas meninas. Sim. Se candolo. Sim. Talvez o cartagá. Já tenha alguma noção sobre os fatos. Senti sua falta. E eu a sua, princesa. Profanadora. Matem os dois. O que estão esperando? É tão difícil conseguir bons empregados, não? Meretriz infiel. Você traiu seu marido. Abusou. Por favor, continue falando. Bárbara, hã? Se matá-lo, eu não a auxiliarei. Ambas são fracas, como todas as mulheres. Estive, as meninas. Diana, Diana, Diana. Fiquem atrás de mim, garotas. Hã? Eu conheço você. Mulher maravilha. Bárbara, hã? Estive. Tire as meninas daqui. Minha esposa me contou sobre você. Disse que, anos atrás, você provou que os deuses são reais. E que ela ambicionava a divindade que você tocou. Há um pouco de divino em todos nós. Até mesmo os monstros indignos como você. Grau. Minha esposa, relembre seus votos. E ajude seu marido a reencarnar. Se assim o fizer, prometo lhe devolver o que é seu. Vou restabelecer seu legítimo lugar de honra ao meu lado. Bela mulher leopardo. Ele mente, Bárbara. Deseja enganá-la. Você é a protetora. Viu as meninas? Cartagá. Tem medo delas. Eu nada temo. Hei de reconquistar minha liberdade. Pense em todas as mulheres. Na história que você me contou. Elas foram corrompidas. Ele mentiu. Vocês nunca foram suas adoradoras. Mas suas defensoras. Silêncio, mulher maravilha. Nenhuma fé mamanda em mim. Jamais. Amarre-o. Você e as garotas. Serei preso novamente pela sua laia. Eu ainda vou ser... Nada. Hã? Bárbara, hã? Hã? Ele mentiu. Tudo, absolutamente tudo. Que Cartagá me obrigou a fazer? Calma, eu estou aqui. Não passava de mentiras. Continua. E essa foi a historinha de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.